Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vídeozão naquele modelo, naquele estilo que vocês curtem muito, X5 estilo Copa E que o feedback de vocês foi muito positivo, referente ao vídeo passado que eu postei Então tá aqui mais um pra vocês, dessa vez coloquei aí 3 mapinhas aí pra vocês curtirem, fechou? Espero que vocês gostem, não esqueça, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito Também não esquece de seguir meu mano Zype lá na Twitch, o link do canal dele vai estar fixado aqui nos comentários E é isso rapaziada, espero que curtam, valeu, falou e até mais Fire in the hole Eu ri demais Isso aí é real, velho, porque ele fica assim, ele quer ver essa porra aí, cara Será que vem, eu não quero, cara, tomar na tudo, cara Ah, não botaram o meu, cara Fission sale Mano, janela Tô cego pra caralho, tá? Mangou a janela, mano a janela Fire in the hole Fundo A, eu acho, tá? Ah, o Jingu subiu, tá? Fundo A, voltou base, tá base esse Frente base, fundo B, frente base, fundo B Na C4 ficou, viado, ele é maluco? Fala que B, aí no meio E pro meio Laranja Ué, C4 ficou aqui, idiota O cara tá comigo Só a mira, fundo B, viado É, costa, costa, costa Caralho, cara, ficou na C4 Olha lá, cara, vou ver, caralho Laranzinho, marcando C4 Tá granada reta o laranja aqui, quem tá mesmo? Caralho, laranja, tem dois Torre em um Caralho, isso não é um time, é uma seleção Brasileira Janela, janela, janela Janela, janela Janela fundo A, tá? Se fosse não arranho que eu tinha morrido quatro vezes ali já Caralho, eu tomo Laranja, laranja, mano Não, dois, três laranjas, três laranjas Os dois, dois laranjas, dois laranjas Eu tô na tua tela Tem mais um meio aqui, guys Tem mais um meio aqui Calcalma A varana porra toda aqui Dois, dois, dois e tô na laranja Eu com um divido aqui de novo, aqui, ó Torre, torre, torre Ah, torre, torre Mais um meio, mais um meio Acho que tá mais um aí Mais um, 50 dele, 50 dele que mexe na laranja Aberto, aberto aqui, aberto aqui Bastou, bastou, aberto Bastou, de mira, bastou, abriu Vai, vou fazer faca meio aqui, mano Fazer faca meio aqui, pano Ai, meu Deus do céu, gente Tomou, HS, 99 de um Tomou, HS, 99 de um, 99 de um aí Tô só conec B, velho Conec B aqui, conec B aqui Calma, eu conec B Para de me travar Não errou 99, não errou Ai, 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 ai Caralho Eu não preciso pegar a buceta, pô O lento tá base aí Fio no caos Pô, mais um, mais um, mais um, mais um Flash bomb Eu dou as vezes aqui já Quer entrar? Pode ser Já tá aqui Eu tô limpando o meu botão Agora eu vou me desculpar Já tá aqui Quase, quase, quase Liga, 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 liga Liga, liga Eu vou me desculpar Vou me desculpar Manha, não, moleque Ponec B é um Prente laranja Prente laranja é um Prente laranja é um Ponec B Ponec B atrai a caixa Ponec B atrai a caixa Boa Pô Cadeu no br aware Aqui, ó Tá aqui dentro de baixo Ah, ele tá gravado Pô, não pode Copy, pode A boneca VIP pode Não esqueça Quem falou que não podia A boneca VIP Elite, eu tô, viado E os cara tchutou, os cara tchutou. O cara já tá puto já, já mordendo o bicho. É com a luta. Os botões de água, eu vou tacar a faca de novo. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com o ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para te perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Me trava meio nome, me trava meio nome, viado. Olha só essa roda no pão ali, cara. Aí, olha, a esquerda do lado do equipamento. Ó, ó, ó. Ah, eu peguei já. Fire na sala. Sniper bomba. Fire na sala. Morreu já. Deixa eu já. Baixo do ar. C4, baixo do ar. Mais um. Mais um. Esquerda, esquerda. DUMBK. O que tem? Tomei tapa. Bada a caixa, viado. Quatro, 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 quatro. Quatro, 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 quatro. Quatro, 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 quatro. Tem mei. Tô saindo da sua. BBB entrou bem no trânsito. Sou mei aqui no ar. Sou mei aqui no ar, viado. Passou a janela A, passou a janela A, boa. Dei janela. Olha o mei pro mei? Azul, 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 azul. Um DHP no ar. Tô contigo aqui. Se você quiser, o ar é que eu tô de ar. Onde? Onde? Foz, palma. Barenta, ali. Embaixo? Dei. Parece que vai ser de escada do ar aí pra janela aí. Peguei um mei. Ah, embaixo, embaixo, embaixo. Boa. Mais um, janela, janela. Plink, eu plink. Ah, tá de copo, cara. Fundo aí. Fundo lá. Janela. Aí, bomba. Não, tá na conta da janela. O copo é isso que eu acho, cara. Tem mei ainda. Tem mei ainda. Tá ajudando bem. Tô bom, já. Tô saindo do BV, ó. Peraí, peraí. Fecha a mira aí no ar. Tô indo em costas aqui. Ah, ele tava azul já mirando no meio. Eu morri de qualquer jeito ali. 50 MF, 50 MF, 50 MF, 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 MF. Enquanto. Foz, palma. Ah, não, 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 não. Tá atrás da caixa aí. Meu Deus do céu. É o da... Tem pro B, mano. Puxei. Puxei. Também, velho. Tocão de vida. 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 É, foda-se né aí, foda-se né. Não, apareceu agora não, vai tomar no teu fujo, olha com essa porra aí. Ó cara, ele tá aqui. Vai Nade, vai Nade, mata Nade. Ganha Nade. Mesmo apartamento. Caralho, que aconteceu? Boa. Parate, onde canta? Fundo a 1, na esquerda pão. Tem mais um. Não tem não. Tô cego, muito cego, muito cego. O que é isso? É, foda-se. Ah, foda-se. Agora o que ele não vai, a gente fica meia. Ah, não chega pra lá. Torre, torre 1 já, torre 1. É azul já. Vai azul aí, velho. Tô pisando até o lado, mano. É o cara torre aí. Ai, tá, 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 tá. O que é isso? Ele subiu mirando a torre. Ah, tá, 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 tá. Que é isso? Agora tu grudou. Mano, ele veio um vulto, velho. Fire in the hole! Eu sou certeza que a orelha tá xingando muito agora, tá? É, só olhar a live do Zype depois. Nossa, o que os amigos dele tão estravando com a minha filha? Fundo. Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo. Sandro Revendas tem a solução pra você. Com mais de 2 anos no mercado, trazendo o melhor atendimento e os melhores baús para os seus clientes. Lembrando que você também tem a opção de estar utilizando a sua conta como entrada e uma nova, então não perca mais tempo, vem no correto, o link tá aí na descrição. Olha, é pra jogar pra estressar, hein? É pra jogar pra estressar. Eu tô aqui só pra seu suporte, só pedir granada aí, galera. O que eu tô fazendo? MF1, curador. Tem corredor agora. Mas é muito rigoroso. Filha da p***. Ah, olhe onde pá. Pãozinho. Ponte, 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 ponte. Tá tremendo, p***? Pão tem plantado. Pão no site B. Tô mesmo no olho, seu aluno. Não fazia, mas ele queima ele, ele não gosta que queima ele, queima ele, cara. Tô louco. Pão tem plantado. E aí O cara Aze imócril Vazia Deu dar um já, mordeu Cê vai de quatro caras Caralho Aonde? Bom, botou o bomb vai, tomando o cu, botou o bomb Tô com um, cara, tô com um o velho comendo 4 caixas tem meia f-point a buzita avançou tem meia f ainda mano meia f2 cara entrou meio agora vai ajudar a buzita avançou 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 eu só mais esgoto contigo aqui larguei o meio tá um novo kill o cão de vida deixa eu abrir aí é isso 5 ca a buzita avançou a buzita avançou nada nada que isso voltou 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 que isso eu nem vi ele viado não sei nem como que ele me viu a buzita avançou a buzita avançou arançou salpita heavy 2, 2,2,2 a buzou o cara é só 3 Boa. Ele pisou em cima e esgoto, mano, ele pode ir mesmo. Passou o B, passou o B, corredor B. Passou dentro do B, dentro do B, dentro do B, dentro do B. Eita! Bom fio! Não, ele tá telando, tá telando. Ai, o que é isso? O cara em cima da caixa. É que o cara joga esgoto no? O cara já joga esgoto no? Catti, o cara é asso. Se não sabe, está bem limita. Fio na caixa. Lá, é o que é? Entra em cima. Fio na caixa. Você tem quatro caixas. Esgoto um. Vazio tem Botei vazio Um 4 caixão Outro vazio Abra o fuzil aqui mesmo Matei ele Passou um ar Tô meio ganhando o pé Tô com um Nossa senhora tem uns 3 meia aí Tá com caixa vazio Tô plantando Mano vou abrir meio direto aqui sem tacar nada viado Se quiser vir vem Tô me ganhando o pé Foda-se 3 meia 2 meia 3 meia 3 meia Os 3 meia Os 3 meia 2 a 1 vazio 2 a 1 vazio 2 a 1 vazio Esgoto tá livre Só ruxar esgoto Vamos achar esgoto 2 a 1 vazio Tudo vazio foi 4 caixas Tem 4 caixão 4 caixão Morreu morreu Bem livre Bem livre Bem livre Esses dois eram doer Posta ponte aqui Esse é o zype Ele tava meia O pão de vida O patruleta Bom Sticking B 46 Foda-se Foda-se Esgoto Foda-se 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 Tchau, tchau.